Tudo bem? Eu sou o Felipe, esse é o Mafagafolândia, e hoje eu vim fazer a resenha do 15 Dias, do Vitor Martins. O Vitor, ele é um youtuber, ele também faz vídeos sobre livros, ele faz sobre a vida dele, o Vitor é ilustrador, e mais recentemente ele tem feito vídeos sobre a produção literária dele, que ele começou agora pela Globo Out. O 15 Dias, do Vitor, ele vai contar um romance, é um YA, eu não estou acostumado a ler um YA, eu já falei aqui do livro, mas eu quis me aventurar depois que eu vi um vídeo em que o Vitor lia o primeiro capítulo. Eu achei tão legal, achei tão bonitinho a maneira como ele descrevia a história, e como ele começou a contar isso, que eu tive vontade de ler. E o livro já se encaixava também nesse projeto de literatura LGBT, então combinou. A história do 15 Dias vai contar sobre o Felipe, que vai entrar de férias agora da escola, ali as férias de verão, e ele só quer chegar em casa e curtir, esquecer um pouco os bullying da escola, esquecer as pessoas, só quer se trancar vendo Netflix e lendo os livros dele. E o Felipe, ele se descreve da seguinte maneira, melhor do que falar, é a maneira como começa o livro. Antes, eu sou gordo, eu não sou gordinho, ou cheinho, ou fofinho, eu sou pesado, ocupa espaço, e as pessoas me olham torto na rua. Assim que o Vitor começou com essa pequena descrição, eu fiquei muito atento ao livro, eu gostei dessa maneira divertida. Esse texto dele é muito divertido o tempo todo. O que o Felipe descobre é que, durante 15 dias, na casa dele, vai ficar hospedado um outro garoto do prédio, em que a mãe concordou em ficar, porque os pais estão viajando. Acontece que esse garoto é o crush dele, sempre foi o menino mais maravilhoso, o menino mais bonito. E ele se vê muito enrascado nisso. Porque eles costumavam ser amigos de infância, e agora não são mais, por alguma razão. Depois que cresceram, eles têm ali uma faixa de 17, 16 anos. Vai tratar sobre isso, esse romance curto, esse pequeno trecho da vida que a gente vai acompanhar dos dois. O Vitor conseguiu fazer uma história muito bonita, muito dinâmica, muito rápida, é um livro curto. Mas que é uma historinha muito fofinha, acaba sendo. E muito além disso, que exatamente por ele ter colocado essa questão do rapaz que já começa a se inscrever de sua maneira, mais do que gordo, que ocupa espaço. Ele vai falar muito de inseguranças, vai falar muito de como alguém chega nesse ponto de estar tão inseguro sobre si mesmo. E também é um pouco sobre superação disso tudo, um pouco como é a vida de uma pessoa nessa situação. Ele vai ter uma jornada ali pra descobrir não mais sobre ele, mas também descobrir sobre os outros personagens. E eu achei divertido acompanhar isso. Eu já disse isso mais de uma vez. O meu tipo de literatura naquela coisa engraçada, fofinha. Muitas vezes eu tenho dificuldade em responder a uma pergunta de uma tag. Exatamente porque eu não tenho um livro de que me fez rir, eu não tenho um livro divertido, um livro que me fez chorar. Mas agora eu posso dizer que eu tenho. O livro do Vitor, primeiramente, ele é muito engraçado. O Vitor tem, eu achei, um senso de humor muito legal. É uma coisa meio de tiração de sarro e meio até autodepreciativa, mas... Até determinado ponto ele tem... O personagem do Felipe tem uma relação muito divertida com a mãe dele, umas sacadas. Então, é um livro que muitas vezes me fez rir alto. Eu ri, de verdade. Não é uma coisa que eu costumo fazer com o livro. Simplesmente parar a leitura, baixar um pouco o Kindle, no caso, e começar a rir muito. Dito tudo isso um pouco, como não é exatamente o meu tipo de literatura, eu sempre sou um pouco mais crítico com as coisas que eu vejo, além da história em si. Pensando um pouco na narrativa, tem algumas coisas que me tiraram um pouco do âmbito da história. Você perde aquele momento de fantasia da página. Às vezes tem um elemento de repetição ali que é usado na narrativa, que é sobre os pensamentos do Felipe, em que ele começa a fazer uma listagem das coisas. E assim, sempre começa da mesma maneira. Então, ali pela terceira, quarta vez, eu comecei a achar repetitivo. Eu já não gostei tanto. E por ser um YA, um infantil juvenil, e uma historinha de romance, que é uma coisa meio comum, ele cai em certas vezes, em certos clichês, em certos lugares que a gente já viu antes. Principalmente quando é meio que para fazer a interação entre o Caio, que é o nome do outro garoto, estava esquecendo, e o Felipe. Mas como eu disse, eu acho que a grande vitória do Vitor, nesse livro específico, foi tratar essa questão do bullying, da aceitação, principalmente do ponto de vista do personagem. Não tanto uma coisa externa. O personagem teve que olhar a vida dos outros, teve que perceber que não é só a vida dele, que tem esses problemas, essas autodepreciações, sem ser panfletário. Eu gosto muito disso. Quando o romance, quando uma história que vai tratar desse tipo de assunto, ele não parece simplesmente uma propaganda, sabe? Não parece um folheto. Ele realmente trata do Felipe, da aceitação do Felipe pelo Felipe. Eu gosto disso. Eu acho que foi bem colocado. Teve uma outra youtuber que colocou também que, além de retratar como que é a vida, por exemplo, para um garoto gordo, para um jovem gordo, obeso, para ter amigos, para encontrar amor, ele retrata também de uma menina. E o ponto específico do que é ser uma menina. Tem uma determinada cena no livro que expressa isso muito bem. A diferença, além de uma outra personagem que também é obesa, ela, além de tudo, é mulher e tem uma carga adicionada a isso, pelo fato dela ser mulher e como ela tem que carar o mundo. Então, sim, é um livro simples, é um livro gostosinho de ler. Uma, duas tardes, você termina, você ri um pouco. E, de repente, se é a tua pegada, se você quer ler mais livros nesse tema, também é uma boa pedida, uma pedida leve. Eu recomendo para quem gosta de YA também, quem gosta de livros brasileiros, quem quiser dar um apoio aos atores que estão começando agora, super recomendo. E o vídeo de hoje foi curtinho assim. Se vocês quiserem, gostaram, dá um joinha, eu coloco nos seus favoritos. Mafagafulândia também tem nas redes sociais, eu vou deixar tudo listado aqui embaixo, junto do canal do Victor. Vocês podem seguir o Victor, ele é tão divertido no YouTube, quanto ele é divertido no livro. E a gente fica até o próximo.